Tem uma fama de bad boy, por quê? Talvez porque as pessoas que eu ando e o tipo de tema que eu abordo, né, cara? Essa coisa de ser roqueiro desde criança, então, e usar coturno, óculos escuros. Eu me visto assim desde que eu era pivete, né? Então, acho que tudo isso... Agora eu sou um bad old boy, né? Bad old boy! Não sou mais bad boy. Agora eu tô velho. Mas quando eu era jovem, eu já era assim, né? Então, acho que eu vou pegando essa fama. Porque quando eu fazia teatro em Londrina também, a gente já tinha essa coisa de ser... Eu lembro do Ademar Guerra, saudoso Ademar Guerra, né? Um grande diretor de teatro, dirige o Ré, Clássicos. Quando ele conheceu a gente, ele falou, vocês não são um grupo de teatro. Vocês são uma gangue de rock and roll. Porque a gente era muito diferente da turma dos festivais de teatro. O nosso alojamento era sempre o mais podre. A gente sempre tava com um garrafão de vinho caído. E comprava, comprava abacaxi, cortava abacaxi, jogava cachaça dentro. Entendeu? E fazia festa, quer dizer. Então era diferente dos outros grupos que levantavam cedo, faziam aquecimento. Fazio. É ioga. Saudação ao sol. Namastê. Namastê. É a coisa que eu não suporto. É o namastê, o do bem, o do mal, essas coisas, sabe? Gratidão. Eu não suporto essas coisas. O cara fala gratidão pra mim, eu falo, não é que gratidão. Eu falo, obrigado. Mas você é bonzinho. Sim, espero ser. Espero não fazer mal pra ninguém. Espero que isso não seja uma coisa agressiva de dizer pra você. Mas você é um amor, né? Eu acho que isso é uma... Por isso que eu tô te perguntando sobre a fama de bad boy. É uma coisa que não... Mas acho que é isso. Porque você foi meio arruaceiro. Arruaceiro. Mas não assim de fazer mal pra ninguém, de ser mal educado. Eu já fiz besteira como todo mundo, eu acho, né? Sim. Já meti em brigas erradas, já fiz monte de merda. Mas eu acho que eu nunca... Eu sempre me arrependi quando eu fiz besteira.